Essa matéria diz respeito a alterações da lei geral das telecomunicações que compõem o marco legal que baseia todo o sistema de comunicação social no país. Há consenso, entendo, de que esse marco legal está absolutamente superado em mais de 50 anos, digamos assim. O Código Brasileiro das Telecomunicações, bem como a lei geral das telecomunicações, os dispositivos da Constituição de 88, ainda não regulamentados, demonstram o quanto esse marco legal está obsoleto, está desatualizado, portanto, e incapaz de responder às mudanças que têm ocorrido ao longo dessas décadas do ponto de vista das novas tecnologias, das plataformas convergentes, enfim, todo o impacto que a tecnologia da informação vem determinando em relação a esse marco. E, particularmente, essa proposta da Comissão Especial a respeito de mudanças na lei geral das telecomunicações, conflita, inclusive, com dispositivos sobre a mesma matéria, recentemente encaminhada pela Anatel, assim como iniciativas em relação à própria lei geral das telecomunicações, promovidas pelo Ministério das Comunicações, não havendo um diálogo, um entendimento, uma complementariedade ou uma compatibilização entre esses dispositivos, seja de iniciativa da Anatel, seja de iniciativa do Ministério das Comunicações, seja do que essa Comissão Especial está propondo, vai agravar ainda mais as distorções e a inadequação desse marco legal, desse marco institucional, referente às comunicações sociais em nosso país. Além disso, senhor presidente, a leitura do relatório dessa Comissão Especial se deu numa reunião dessa Comissão esvaziada, não tinha coro, e se fez uma leitura apressada, uma leitura corrida, uma leitura que não permitiu o tempo necessário para uma discussão mais aprofundada, para se tirar dúvidas a respeito de vários aspectos que essa proposta traz em relação à questão da lei geral das telecomunicações, sobretudo em relação ao regime público e privado da telefonia fixa, do patrimônio que resultou do sistema de privatização das comunicações no país, que são os bens reversíveis, a própria destinação do FUSTE e o desvio da destinação desse FUSTE pelas operadoras diminui e tira as obrigações que hoje a lei estabelece para as concessionárias do serviço de telefonia. Então, senhor presidente, só estou citando alguns pontos que já sugerem a complexidade da matéria, a necessidade de uma discussão mais aprofundada, uma discussão inclusive com a sociedade civil, porque os dispositivos da Anatel, assim como o dispositivo do Ministério das Comunicações, que, por sua vez, conflitam também com os dispositivos que essa Comissão Especial está propondo em relação a esse projeto de lei, demonstra a inconveniência de se deliberar sobre essa matéria com tantas dúvidas, como, por exemplo, a Anatel, no seu dispositivo, fala de um serviço convergente e, no entanto, não explicita a natureza desse serviço convergente quando estabelece alteração em relação à telefonia fixa e à telefonia em regime privado e em regime público. A mesma coisa, senhor presidente, é o dispositivo do Ministério das Comunicações. também coloca certos dispositivos sem explicitá-los, sem ter sido objeto de uma discussão mais ampla com a sociedade civil. Então, senhor presidente, não dá para se submeter à votação esse relatório sem antes haver uma condição de tempo para que se possa esclarecer esses pontos, esses aspectos. Tenho certeza que o ilustre relator vai ter possibilidade de esclarecer para que a gente vote de forma consciente e de forma segura, porque se trata de uma matéria estratégica para a política de comunicação social no país e não dá, senhor presidente, para se votar, eu, pelo menos, pessoalmente, eu não me sinto devidamente preparada do ponto de vista de informações ou suficientemente esclarecida sobre as várias dúvidas que eu tenho sobre esse relatório sem um tempo necessário para que se consiga suprir essas dificuldades e efetivamente votar a matéria em condições de justificar a nossa posição a respeito dela e é essa razão, o objetivo de por que estamos encaminhando esse requerimento de adiamento da votação da matéria, senhor presidente, para que a gente possa, de fato, tirar essas dúvidas e quem sabe conseguir dialogar com a Anatel, dialogar com o Minicom para que a decisão dessa comissão especial se dê, se balize em conhecimento de mudanças que estão sendo propostas nessa lei geral das telecomunicações de tal forma que haja elementos suficientes para se discutir o mérito da matéria e se poder votar com consciência e com segurança quando ela estiver submetida a votos.